Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre o acordo de redução da encomenda do KC-390 para a FAB, que se reduziu agora para 22 aeronaves. E se quer se manter sempre bem informado sobre tudo o que acontece na área, siga o site do Hoje no Mundo Militar. Notícias atualizadas a todo momento, e um time de analistas militares e geopolíticos de primeiríssima linha. O site Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está no Getter, Por isso, clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. Nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, a Embraer anunciou um acordo com a FAB com relação à redução da encomenda do cargueiro brasileiro KC-390. Em 2014, a FAB encomendou a Embraer 28 unidades do novo cargueiro, mas em novembro de 2021, alegando dificuldades orçamentárias, a FAB anunciou um grande corte nessa encomenda, passando das 28 para as 15 unidades, informando também que não tinha sido possível chegar a um acordo com a Embraer. A empresa aeronáutica brasileira, por sua vez, anunciou naquela mesma época que tomaria medidas jurídicas, já que enxergava nisso uma grave quebra contratual da FAB. Mas, felizmente, como referido, a FAB e a Embraer chegaram a um acordo que envolveu uma redução bem menor da encomenda inicial, mas alargou o período de entrega das aeronaves, com a previsão de que a última unidade será entregue até 2034. O KC-390 voou a primeira vez em fevereiro de 2015, tendo sido totalmente projetado e construído nas instalações brasileiras da Embraer. O objetivo desse cargueiro é competir diretamente com o C-130 Hércules. De acordo com a Embraer, dezenas de países operam centenas de unidades do C-130 em versões muito antigas e já obsoletas, com o KC-390 se posicionando como uma opção natural de evolução da frota cargueira daqueles países. A aeronave é capaz de transportar até 26 toneladas de carga, bem acima das 19 toneladas de um C-130. E é também muito mais veloz, com uma velocidade de cruzeiro de 870 km por hora e um raio de ação com 15 toneladas de carga que chega perto dos 6 mil quilômetros. Muito superior aos 540 km por hora de velocidade de cruzeiro e um alcance operacional de menos de 3.500 quilômetros com uma carga de 15 toneladas de um C-130. Com um custo de aquisição, de operação e de manutenção apenas um pouco superior ao de um C-130 moderno, o KC-390 é encarado como um grande competidor internacional, com Portugal e a Hungria tendo já formalizado a compra do cargueiro. Como são países inseridos na OTAN, estima-se que a sua operação no âmbito daquela aliança poderá atrair o interesse de outros membros. A notícia do acordo entre a Embraer e a FAB é excelente, pois impedirá o desgaste nas relações entre essas duas entidades tão importantes para a indústria aeroespacial brasileira, e manterá as linhas de produção da Embraer ativas e ocupadas durante ainda muitos anos, período no qual espera-se a formalização de muitas outras ordens internacionais de compra do cargueiro brasileiro. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.